o pé de Paulinho mas não despede pra mané sei não não sabe não não nem eu eu sei que eu ia ligar a vocês eu passei a semana passada onde estava seco deu uma churradinha só uns pinguinhos de água, olha o jeito que ele está tu não sabe o nome desse pé de Paul sei não mais um pé de Paul bonito desse vou procurar me informar estamos chegando estamos chegando na casa do seu auxílio, meu povo é só alegria papai é só bênção cuida cuida é culpa papai tem umas pessoas aí querendo um telefone seu aí se quer rir né se quer rir né se quer rir né esse pessoal aí mandando um recado pra mim no instagram aí ei me passa o telefone de mané aí vai passar ou não? não vai passar não hã? passo passa ou não? passo por mim na sua mãe vai dizer o que? né ai que eu não tenho caro bê haha tu mam a Turbo gosta disso aí agora pode é? eu parei a brigar com tu visto tua mãe não quer tua namorada não quer que tu fique em casa e é né é mas a mãe é assim hahaha Eita menino, é show papai Arrumar namorado pra Mandei, pessoal Vai fazer uma campanha aí Eita menino, acertão É só alegria papai Boa tarde, boa tarde Olha, olha como é que tá ficando aí a casa do homem Eita menino, que maravilha, que maravilha Tá bom demais, meu povo Eita menino, que maravilha, que maravilha, tá bom demais, meu povo É show papai Ei, ô Luquinha, o que foi isso no olho? Deixa eu ver, deixa eu ver o que foi Olha, agora no olho do outro agora Oh, meu Deus do céu A abelha pegou, foi Foi um besouro, foi O outro ficou bom, não foi, Salsinho? Como é que tá o senhor? Tá bom, cara Tá bom mesmo? Tá bom, vai Ó O Mané, você foi cheio de piadinha, Mané É, Mané Sabe o que ele tá fazendo dentro do carro ali? Diga aí Que vai mandar você sair pra onde? Pra onde é, Mané? Pra Rússia Pra Rússia Vai mandar o Salsinho pra Rússia fazer o quê? Diz lá que o povo incentiva Lá o governo incentiva a ter muito filho Aí eu digo, é, Mané Lá eles pagam pra ter muito filho Mané, Mané Eu não aguento Mané não Eita, Mané Eu não invento cada coisa aí Eita, menino Vamos olhar Vamos olhar como é que tá ficando Vamos olhar como é que tá ficando Na casa do homem Vamos pegar, vamos pedir mais Mais, né Pedimos a areia pra Terminar, cavaram o buraco aqui, ó Foi eu aí Foi, foi tudo Foi sozinho, não foi? O Chico aí fugiu o Vicedo aí E o cara ainda tá até a dor pra ele tirar ainda Salsinho Tira uma dúvida aqui É Nessas passagens de porta aí Porque eu fiz algumas casas lá, aí E teve pessoas que diz Ah, você não bota ferro nas passagens de porta, não Essas passagens de porta que você tá aqui Vendo, vendo O andamento da obra Acompanhando a obra Eles botaram ferro Tem ferro ou não tem? Tem ferro Tem ferro É que dá pra ver Tem ferro Olha aqui, olha aqui, ó Ah Tá ligado É isso aí E ainda vai ter o radia por cima Vai ter o radia por cima É Ferro por baixo e o radia por cima, né Olha aí como é que tá ficando aí, pessoal Olha aí Agora eu digo a você Eu fiz os quartos grandes porque O povo tava criticando Agora tem uma coisa, viu É quarto por causa de se perder dentro deles, viu É quarto grande mesmo, de verdade É grande Acho que também é muita gente também, né É E outra, pessoal Pra quem Tava perguntando se vai ter janela Tem janela em todos os cômodos, pessoal Tem janela Todos os quartos tem janela Todos os banheiros tem janela Vai ter janela na cozinha Vai ter janela na sala Então em todo canto Todos os cômodos vai ter janela Certo? É show, papai É show Tá ficando bom, tá ficando bom Cuida, mané Cuida, mané Cuida, mané Olha Cuidado, mané Tamanho do banheirão aí, ó O outro quarto aqui Ficou bom também, ó Banheirão grande Grande, grande, grande mesmo Grande, 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 verdade Eita, Isaac Tu tá bom mesmo, macho? Tô E aqui, pessoal Pra quem tava perguntando Sobre a cozinha Vai ter uma porta Da cozinha Certo? Vai ter uma porta Os meninos não deixaram a porta aqui Que eles esqueceram de deixar a porta Mas vai ter a porta É É porque eu mudei a porta, né A porta ia ser de lado Agora eu vou colocar Dentro da cozinha Então vai ter uma Deixa eu arrudear por lá Porque tá fechado aí Deixa eu arrudear por lá Que eu vou Aí, ó A janela da A janela Janela da cozinha Normal E aqui é outra janela Aqui vai ter uns Cambombô Aqui De lado aqui Né Pra entrada de ar E aqui é a cozinha Vai ter ao pé daqui Arrudeando Certo? Aqui a cozinha Aqui a cozinha Não vai ficar o fogão Aí aqui vai ter uma porta Aqui, ó Aqui a porta Vai ser aqui, ó A porta Certo? A porta da cozinha Porque a porta Era do outro lado Aí eu mudei a porta Pra cá Pra dentro da cozinha Certo? Tá ficando bom Não tá, Sozinho? Tá ficando Tá gostando mesmo De verdade Tá gostando tanto Que não Que não tá querendo Nem ir pra casa mais, né? Não, eu quero não Quer ficar logo aqui, né? Quer ficar logo aqui Tá dormindo aí agora? Tô dormindo aqui Só não tô achando mais bom Tem cimento aí Tem material Tem tudo aí, né? Tá faltando os outros, né? Mas se Deus quiser logo, logo aí, né? Vem todo mundo, né? Vem todo mundo Se Deus quiser, né? Não é, Luquinha? Olha, Luquinha O bisorinho pegou no teu olho Hã? É, vou te pegar a atenção, né? Ah, vamos, por amor de Deus Daniel Mano, ele já foi procurar O que comer ali, mano? Esse homem comeu Três maçãs nesse tanto Quanto é? Eita menino Aí tu melhorou do olho? Deixa eu ver Tu melhorou do olho? Oxe, Charles Não vai cortar Ganhou a máquina Não vai cortar o cabelo do menino? Tá fuga Que fuga o quê, Charles? Que hora que nós estamos saindo daqui? Não Vai cortar o cabelo do menino É ligeiro Faça a máquina funcionar, filho Não diga o que eu colho Ah, do outro eu cortei do outro, ó Cortei de noite Hein, hein, hein? Aí teu olho melhorou De Luquinha Cortei de noite Deixa eu ver Deixa eu ver Aí, ó Cortou Cortou ou desgraçou o cabelo do menino? Desgraçou Mais um Desgraçou Foi para desgraçar É o plantado do mané É, mané Deixa eu cortar o teu Aí os pés de pau do sol Cida aí, já Os pés de pau do sol Já está Aí, ó Já plantou O que você acha do meio Do cabelo do mané Ou não corta? Já está verdinho já, ué Sai brotando Umas folhinhas aqui, ó Mas, rapaz Foi plantado outro lado de frente, lá Foi plantado outro? Aí, ó Isso aqui é o quê? Laranja, é? É, laranja Aí, se eu assistir já plantou Um pés de laranja aí, ó É bom que o bicho não mexe Não, eu deixei ali O bicho comendo pé de goiaba ali Eu deixei só um vaguinho ali É para eu esquecer Ô, 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 Charles Aí vai acompanhar aqui, viu Vai acompanhar aqui, viu Ó O que você está dizendo aqui, ó Meu Deus, eu disse ao neguinho Então, neguinho Vai ter carro aqui Vai Vai ter que cavar Que vai ser o Alpen Os quatro lados, viu Eu já falei com a mulher de São Paulo Ela já Ela já concordou Eu estava nessa suspeita aí É Comecei a cavar aqui Não Não, o que? Como foi? Tendo dor de nenhum Era possível Pronto, o menino acabou de sair Cadê o outro? Cadê o outro? O pior é que eu não estava para confirmar, né Acabou de sair É, eu estou fora Eu não estava para confirmar E amanhã ele pega no cedo Eu não sei não, viu É, é isso aí, é isso aí Mais devagarzinho vai cavando aí Vai resolvendo Resolvendo as coisas E vai ficando bom Olha aí, o cabelo desse cedo Gordei aí, ó Aí, agora ficou bom, Luquinha Deixa eu ver o cabelo Menino, chanel, hein Está tomando banho, né Não O que foi isso aqui? Nunca mais tomaram banho na caixa não Como foi? Hã? Na caixa d'água? Ali é bom, viu Uma quentura dessa é boa demais Uma caixinha, uma alguinha Deixa eu dar uma rodeada aqui Por que está tanto canto que eu vou, mano É atrás de mim, pelo amor de Deus É só vou ficar sã É isso aí, Cid É igual a Maria, mano Eita Aí É grande, né? Vai dar para o cabelo se perder, né? Não dá para o cabelo se perder, né? Não dá para o cabelo se perder, né? Eita, menino É só benção, né? É só benção Não tem outra explicação Não tem outra explicação, não É só Deus É só Deus, né? É E alegria, né? É, é verdade É agradecer a Deus, né? Com certeza Eu vou Boa tarde, boa tarde, meu povo Eu queria mostrar esse áudio aqui para vocês Que são de pessoas assim que a gente precisa Acosta aqui, mané O celular aqui Ó Boa noite, Cleber Eu acho que você lembra Quando Você estava fazendo a casa de seu Seu Agostinho Seu Agostinho não me A casa do Vé de Triunfo Que agora eu esqueci o nome dele Acosta aqui, seu senhor E eu disse a você, Cleber Continue fazendo o que o seu coração pede Que Deus tira de quem tem Para dar a quem não tem Deus honra aquele que não tem Ó hoje Deus Usando a mulher de São Paulo Que aquilo é uma mãezona Que Deus lhe presenteou Com aquela mãe Não só a você Mas o seu auxílio Deus lhe presenteia Com aquela bênção maravilhosa Deus tirando o dela que tem Deus prosperando o que ela tem Apresentei a você Que é o cabeça de tudo E a quem fica ao seu redor Arrado uma pinga Quando eu vejo aquela alegria de Vitor Quando tu chega Agora mesmo eu estava assistindo o vídeo Da sortida que você foi levar Ele chegou e deita-o por cima do teu braço Eu não me aguento Aquela alegria dele Querendo lhe dizer uma coisa Ele não sabe se expressar Quando ele te vê Que tu fala com ele Ele só falta um pouco pular Dos braços das meninas Fazer me pegue Me pegue Eu fico que eu não me aguento Meu Deus Que coisa linda A gratificação daquela criança Agradecendo aquelas coisas Que você leva Para ele comer Aquelas coisas Da None Eu tenho certeza Como elas dão os outros Mas eu tenho certeza Que elas dão a ele E você vê Aquela alegria dele Quando ele escuta Sua voz Eu não sei o que se passa Naquela cabecinha dele Mas eu tenho quase certeza Que ele diz O meu anjo chegou Para me salvar Comer uma comida diferente Comer uma coisa diferente Uma fruta Um Danone Isso é gratificante demais Que coloca essas mensagens Para mim Que a gente precisa Para a gente seguir em frente Então isso para mim é gratificante Você receber uma mensagem dessa E tenho certeza Que vocês que vão ver esse vídeo aí Vão escutar essa mensagem É Vão concordar comigo também Né Seu Sintes Porque Você não tem noção Da alegria que eu sinto Em ajudar você Em ajudar outras pessoas Você não tem noção Você não tem noção Do que é isso não Você Você Sente Outra coisa Diferente de mim Você sente Aquela Eu não sei explicar Você sente recebendo Você sente uma sensação De receber E eu sinto aquela sensação De estar Podendo te proporcionar Aqueles momentos de felicidade De mudar a vida de vocês Para melhor Filma os meninos ali Um pouquinho As telinhas Com certeza Unido E outro pessoal Nunca vão perder a humildade Nunca vão perder a simplicidade É com a humildade de vocês Que vocês estão conseguindo as coisas Agora eu vou chamar seu auxílio Para a gente ir lá na casa dele Eu vou fazer um vídeo lá Com as meninas lá Que eu estou com o presente Para entregar Que a mulher de São Paulo Pedir para entregar A menina E eu vou fazer essa entrega lá Certo? Então Humildade Humildade É tudo Entendeu? A humildade Com humildade Você chega em todo canto Sai em todo canto Entra em todo canto E é isso aí Que eu passo para vocês E sempre respeitando As pessoas Não importa a cor Não importa se tem dinheiro Se não tem Se tem condição Se não tem Ou preto, branco Ou vermelho, amarelo Eu fico emocionado Ficar até sem palavras Você vai ver É E ontem Você se cuide, né? Essa semana Ele já foi para o médico Ele está tão Ansioso E Assim como é que se diz Porque ele está A pressão dele aumentou Aumentou Foi? Então A médica que atendeu ele lá Pediu para ele ter Mais calma Ele está ganhando as coisas É Está realizando um sonho Para que ele possa Exufruir desse sonho E manter o coraçãozinho Calmo É Tanta alegria Tanta emoção, né? Emoção demais É muita emoção É Você vê, né? Quando Deus quer É assim É assim, é De uma hora para outra Ele muda totalmente Tudo Ele vira a página Eu vou virar a página E vira mesmo E as coisas acontecem As coisas fluem Não é isso aí? É verdade Isso é muito gratificante Maravilhoso, né? E outro Tem novidade para vocês aí, viu? Muitas pessoas Estavam pedindo uma coisa Muito Que a gente precisa Trabalhar e tudo E logo, logo Eu vou fazer um vídeo Para vocês Mostrando a benção Que a gente Alcancemos A gente que eu falo É os inscritos do canal Reforma Aqui Todos em si Entendeu? Todo mundo Que curte esse canal Que acompanha esse canal Pessoas do começo Pessoas do meio Pessoas que estão entrando Agora no canal, né? E a gente fica muito feliz Muito feliz mesmo Porque eu digo a você Todos vocês Têm uma participação Para que esse canal Esteja onde ele está hoje Primeiramente, deu, né? E segundo, vocês Vocês que estão Nos ajudando Porque se vocês Não assistiram os vídeos Não compartilhar Não dar um joinha Não deixar comentário Sempre está lá Nos ajudando De alguma forma Financeiramente Rezando, orando Ave Maria Esse canal não estaria Não estar hoje, não E só tenho que agradecer Que Deus abençoe Cada um de vocês E obrigado por tudo Por tudo mesmo E logo, logo O seu auxílio Vai estar na casinha dele Se Deus quiser E muito obrigado Ângela Pela sua mensagem Muito obrigado Ela vai ver esse vídeo Tenho certeza Que ela acompanha todos Vai ver também A mãe dela Muito obrigado Que Deus abençoe Cada um de vocês E tamo junto Tamo junto Tamo junto Tamo junto Tamo junto Obrigado.